Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente inicia o Gestão Descomplicada, é uma sequência de apresentação de artigos científicos numa linguagem descomplicada. O nosso objetivo é justamente divulgar a ciência para a sociedade e torná-la mais fácil de entender. Eu sou a professora Andréa, da Escola de Administração da UFPR, e hoje eu estou com a professora Fernanda Alves, também da Escola de Administração da UFPR. A professora Fernanda, ela também é responsável por um projeto de extensão na UFPR, chamado Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, e leciona a disciplina laboratório Extensionista 2, que tem como objetivo divulgar o conteúdo científico para a comunidade externa da UFPR. Obrigada professora pela presença, nesse nosso início de Gestão Descomplicada. Para começar eu queria que você contasse um pouquinho para todo mundo de qual artigo que a gente vai falar nessa entrevista. Olá Andréa, foi um prazer fazer esse programa piloto com você, e eu estou muito feliz de a gente fazer esse início desse projeto da gestão descomplicada. O título do artigo que a gente vai discutir hoje é Fatores Determinantes da Transferência de Tecnologia em Bioeconomia. Ele foi escrito por três autores, Carlos Alberto de Sá Barros Júnior, Renata Simões Guimarães e Borges e Simbao Lopes. Ele foi publicado agora no ano de 2022, numa revista chamada Estudos de Administração e Sociedade, e ele pode ser encontrado facilmente na internet para quem quiser maiores informações. E qual que é o tema principal desse artigo, professora? O artigo, ele fala de alianças estratégicas, que são cooperações entre duas ou mais organizações, podem ser empresas ou organizações de cunho privado, público, organização não governamental. E essas alianças estratégicas, elas são o primeiro passo para uma cooperação, para fazer transferência de tecnologia. Essa transferência de tecnologia, ela vai gerar, consequentemente, desenvolvimento econômico e social. Mas, para ter essa transferência de tecnologia, a gente precisa, ou as empresas precisam, de capacidade de absorção de conhecimento. E, para isso, a gente precisa de algumas informações mais importantes das empresas. Então, a gente teria o seguinte fluxo, a cooperação das empresas, a cooperação entre as empresas, ela vai desenvolver uma capacidade de absorver conhecimento, que vai permitir essa transferência de tecnologia, como, por exemplo, licenciamento de patente, que vai gerar, então, esse desenvolvimento econômico e social. Legal. E qual foi a área principal do estudo do artigo? O artigo trabalhou com dois tópicos, além de transferência de tecnologia, que é uma forma da gente trabalhar com capacitação tecnológica, para inovar e para se manter competitivo. O artigo também trabalhou com bioeconomia, que é o estudo de sistemas biológicos e recursos naturais, para desenvolver produtos e serviços que sejam mais sustentáveis. E, quando a gente está trabalhando com transferência de tecnologia, é importante a gente lembrar ainda, que a transferência de tecnologia é muito importante para a sociedade, e por isso a importância do artigo, é quando a gente está falando de que uma empresa não consegue trabalhar de uma forma isolada, uma organização não consegue trabalhar de uma forma isolada. Muitas vezes a gente tem organizações que desenvolvem coisas, mas não tem como mote, como objetivo principal, fazer essa venda, essa comercialização dessa tecnologia, e às vezes acontece o contrário. Uma empresa que tem como objetivo fazer venda de tecnologia, mas não tem essa ideia de desenvolver a tecnologia. Então, quem desenvolve se relaciona com quem vende, eles fazem esse processo de transferência de tecnologia, que na gestão a gente chama de um processo de inovação aberta. Que legal. Mais especificamente, já que você estava falando sobre transferência de tecnologia, o que é necessário para que esse processo tenha sucesso? O sucesso da transferência de tecnologia é muito importante e, ao mesmo tempo, é muito difícil de acontecer. Ele é complicado de um sistema ou de um relacionamento ter sucesso. Para isso, a gente precisa pensar em alguns critérios quando a gente está trabalhando com transferência de tecnologia. Alguns deles a gente tem que pensar como um relacionamento bem intenso entre os parceiros, um relacionamento também muito próximo, bastante confiança, bastante comunicação, coerência entre os objetivos dos parceiros, busca de soluções comum, porque assim a gente vai conseguir fazer integração, adaptação, transformação e, consequentemente, o aprendizado, que é o objetivo final da transferência de conhecimento e da transferência de tecnologia. Legal. Acho que o pessoal ficou bem curioso, deve estar curioso, né, para saber um pouquinho mais. Você poderia dar um exemplo dessa transferência de tecnologia entre organizações? Claro. A gente pode pensar que um dos exemplos mais comuns, talvez, da transferência de tecnologia, seria o licenciamento de produtos. Eu falei para você antes que, às vezes, eu tenho organizações que desenvolvem a tecnologia, mas que não tem como mote, como objetivo, fazer a venda dessa tecnologia. É muito comum da gente pensar nisso em organizações, por exemplo, universidades ou institutos de pesquisa. A universidade cria alguma coisa numa bancada, num laboratório, mas não tem como pretensão fazer essa venda. Não que ela não tenha interesse, mas não é o objetivo primário da universidade. Então, o que ela faz? Ela faz um relacionamento, ela entra em contato com uma outra empresa que tem esse interesse de fazer a venda da tecnologia, eles fazem um processo cooperativo e fazem esse licenciamento. Ou seja, como se fosse um aluguel, entre aspas, dessa tecnologia, onde ambos vão ganhar nesse processo. Eu também posso trabalhar com seção, que seria a venda dessa tecnologia. Mas eu tenho transferências de tecnologia bem mais simples, como, por exemplo, o empreendedorismo acadêmico, startups, spin-offs, aceleradoras, incubadoras, atividades relacionadas em parques tecnológicos. Tudo isso a gente pode trabalhar como formas de transferência de tecnologia. Um outro exemplo que a gente pode dar são acordos e contratos de pesquisa e desenvolvimento, que também são formas de transferência de tecnologia. Nossa, que interessante. São bastante aplicações práticas desse conceito. Eu queria voltar um pouquinho lá no estudo, no artigo que estamos tratando nessa entrevista. A professora poderia falar um pouco sobre o objetivo dele? Qual foi o objetivo do estudo? Então, o artigo, ele pretendeu identificar alguns fatores, que são três. Os fatores individuais, os fatores organizacionais e os fatores de mercado, que determinam o processo de transferência de tecnologia. E, nesse caso, eles estudaram uma coisa bem específica, que era uma organização que trabalhava com bioeconomia. E essa organização foi a Embrapa Milo e Sorco. Então, eles estudaram os fatores dentro de um ambiente focado em biotecnologia, que é a Embrapa. Que legal. E por que a gente espera que esse estudo seja tão importante para a sociedade? O que ele traz de importância para a sociedade? Bom, a gente tem que pensar o seguinte. Quando a gente está falando de artigos científicos, de ciência, de estudos, de uma forma geral, geralmente a gente tem a aplicação de alguma coisa que já foi estudada com uma outra pessoa, com outro autor, num outro artigo. E esse artigo, ele faz exatamente isso. Ele entende o processo de transferência de tecnologia dentro de uma realidade e com isso a gente vai conseguir entender como é que as inovações, elas se espalham ou se elas se difundem pela sociedade. Certo? Isso é muito importante também para a gente conseguir entender como é que acontece o progresso. O progresso econômico, o progresso técnico, o progresso social. Além disso, quando a gente fala em bioeconomia, a gente está colocando uma questão, que é a questão ambiental, no ponto-chave da discussão dessa realidade. Interessante. Professora, já que estamos falando de um artigo científico, de trabalho científico, qual é a sua parte que eles utilizaram para fazer todo o estudo deles? Então, isso é muito importante da gente pensar, porque todo artigo científico tem uma seção que a gente chama de metodologia, onde eles explicam esse passo a passo com bastante detalhe, até porque quando a gente fala de artigo científico, a gente tem que pensar que um outro pesquisador pode querer fazer um artigo parecido, ou um estudo parecido. Como é que foi o passo a passo desse artigo? Eles estudaram um fenômeno, ou uma realidade, que a gente pode dizer que é o processo de transferência de tecnologia, de uma organização que trabalha com bioeconomia, que é a Embrapa Vila e Sorgo, e para isso eles coletaram dois tipos de informações, informações que eles pegaram de relatórios, de documentos oficiais, e a entrevista com alguns funcionários da Embrapa. Com essas informações, eles fizeram o que a gente chama de categorização, ou codificação, que nada mais é do que identificar palavras-chave na fala de um entrevistado. Então, por exemplo, eles estavam procurando três tipos de fatores, os fatores individuais, os fatores organizacionais e os fatores mercadológicos. Quando a gente fala de fatores individuais, a gente está falando, por exemplo, de envolvimento individual, ou de motivação individual. Então, quando eles estavam pegando os textos das pessoas, as falas das pessoas, as entrevistas das pessoas, e buscavam numa fala, eles conseguiram identificar alguma coisa que mostrava motivação individual, eles faziam essa relação, dizendo, olha, aqui a gente achou esse fator. E fizeram a mesma coisa quando estavam falando de fatores organizacionais, como, por exemplo, interação universidade-empresa, ou condição estrutural, ou motivação organizacional. E fizeram a mesma coisa quando estavam falando com fatores de mercado, como, por exemplo, acesso ao mercado, grau de mobilidade, que são outras informações que também fazem parte desses fatores. Legal. E para a gente falar um pouquinho sobre os resultados, qual são os principais pontos que a professora pode destacar para a gente em relação ao estudo? Então, a gente pode pegar os resultados do estudo e dividir em dois grupos. Os grupos, ou o grupo de resultados relacionados com bioeconomia, e o grupo de resultados relacionados com o processo de transferência de tecnologia. Primeira coisa que a gente precisa pensar, quando a gente está falando de bioeconomia, é que o foco da bioeconomia, ou o foco das atividades que são feitas no local estudado, que é a Embrapa, Milho e Sorbo, era aproveitar de forma sustentável os recursos biológicos para eles desenvolver pesquisas e soluções agrícolas e inovadoras. Que é um monte, que é o objetivo básico da Embrapa, Milho e Sorbo. Então, eles conseguiram encontrar uma boa relação com bioeconomia dentro do caso estudado. Uma coisa que eles não conseguiram perceber, foi uma relação que existe na teoria, mas que eles não perceberam na prática, foi a relação entre dois termos que são muito comuns, que são bioeconomia e economia circular. Para os teóricos, esses dois termos se relacionam, mas os entrevistados não conseguiram perceber essa relação. Isso não é um demérito do artigo. Então, nem sempre a gente vai encontrar no artigo uma realidade do como a gente encontra as coisas na teoria. Às vezes, a prática vai diferenciar. Isso não é um problema. O que é importante da gente pensar é que existe uma relação importante, existe uma percepção de que a bioeconomia acontece nesse ambiente, mas mesmo assim ainda não existe uma percepção de que bioeconomia e economia circular estão relacionadas. Legal. Além disso, deixa eu te fazer mais um comentário. Além disso, a gente não pode esquecer de todos os resultados relacionados com o processo de transferência de tecnologia. Sim. O artigo percebeu que o processo de transferência de tecnologia é essencial para a apropriação social, para a apropriação da sociedade, dos conhecimentos das tecnologias gerados pelo Embrapa. É por meio do processo de transferência de tecnologia que a sociedade conhece aquilo que o Embrapa faz. E uma outra coisa é que esse processo de transferência de tecnologia vai acontecer no relacionamento entre pessoas e no relacionamento entre parceiros, o que a gente chama na administração de stakeholders. E isso acontece muito por meio de cursos, de eventos, de palestras, que são atividades que são muito comuns no Embrapa. Além disso, dentro do processo de transferência de tecnologia, a inovação e a negociação, elas são baseadas, ou elas se baseiam na gestão da pesquisa, no desenvolvimento, na propriedade industrial e na transferência de tecnologia. E isso é muito importante da gente pensar também. Que legal. E já que a gente está falando mais especificamente aí de transferência de tecnologia, eles encontraram determinantes, ou quais seriam os determinantes para que essa transferência de tecnologia ocorresse? Eles perceberam, porque quando eles estavam estudando, o objetivo básico do artigo era analisar aqueles três fatores que eu te falei no começo, que eram os fatores individuais, organizacionais e de mercado. Então, eles fizeram essa relação e eles perceberam o seguinte, os fatores individuais, eles são menos relevantes do que os fatores organizacionais e de mercado. Não significa que eles não são relevantes, significa que eles são menos relevantes. Então, por exemplo, fatores como o envolvimento individual, a comunicação, a confiança, que são fatores individuais, são importantes, mas são menos importantes do que fatores como condição estrutural, apoio à inovação, percepção de valor, interesse comum, burocracia, diversidade de demanda, que são fatores organizacionais. E também, e outros fatores que também se mostraram importantes, são os fatores mercadológicos, como acesso ao mercado, papel do consumidor, grau de inovação. E quando a gente fala de bioeconomia, o artigo percebeu que existem fatores que são determinantes ao processo de transferência de tecnologia, como, por exemplo, o contexto socioeconômico, a conjuntura política econômica, o momento adequado, a melhoria da qualidade de vida. E isso é muito importante quando a gente está falando desses fatores importantes, fatores preponderantes ou fundamentais do artigo. Legal. Eu tenho uma curiosidade, não sei se o pessoal que está ouvindo a gente já, também já ouviu falar sobre isso, mas eu ouço falar que quando a gente está tratando de tecnologia, existe um grau de maturidade dessa tecnologia, o quanto que essa tecnologia está madura para ir ao mercado, também não entendo muito bem do conteúdo. Então, eu gostaria de ouvir a professora sobre isso. Foi perguntado alguma coisa no artigo? Foi tratado sobre isso no artigo? Foi sim. E para a gente conseguir entender um pouquinho melhor sobre isso, a gente pode estabelecer um termo dentro da administração chamada TRL, ou nível de maturidade tecnológica. É como se a gente avaliasse a tecnologia por meio de uma régua, e num pontinho da régua a gente tem uma tecnologia mais imatura, mais embrionária, mais bebê, e no outro lado da régua a gente tem uma tecnologia mais adulta, mais pronta, mais já sendo comercializada. Então, essa tecnologia mais embrionária, geralmente ela está dentro de um instituto de pesquisa, ela está dentro de uma universidade, ela está numa bancada, num laboratório, sendo experimentada ainda, e essa outra, do outro lado, que é essa já pronta para comercialização, ela já está numa indústria, numa empresa, ela já está pronta, certo? E o que o artigo percebeu foi que os entrevistados afirmaram que quanto mais próximo, nessa escala que vai de 1 a 9, quanto mais próximo do 9, que é uma tecnologia pronta para consumo, pronta para comercialização, essa tecnologia já estiver no processo de transferência de tecnologia, mais possibilidade de sucesso a gente vai ter. Ou seja, por mais que o instituto de pesquisa faça, crie essa tecnologia, ele não pode tentar fazer esse processo de transferência de tecnologia, com ela sendo ainda muito embrionária. Ele precisa desenvolver essa tecnologia para que ela seja de interesse da sociedade, do interesse das empresas para serem comercializadas. E já que a professora citou aí no finalzinho da sua fala sobre interesse da sociedade, interesse das empresas, acho que esse trabalho mostra um pouco dessa contribuição da ciência para a sociedade. Poderia nos falar um pouquinho sobre qual seria a maior contribuição desse trabalho para a sociedade? De acordo com os autores, um dos maiores benefícios, que a gente pode dizer assim, um dos maiores lacunas que foram preenchidas desse artigo, foi o fato de eles pegarem uma teoria ou um conhecimento que já tinha sido estudado por outros autores, que eram esses três fatores que eram relacionados ao processo de transferência de tecnologia, e aplicar para uma realidade brasileira, que foi a Embrapa Amílio e Sorco. E assim, o estudo, ele permitiu entender mais sobre a necessidade de integração desse processo de transferência de tecnologia. Ele conseguiu, o estudo conseguiu fazer com que a gente entendesse um pouco mais quais são os fatores que são necessários, fatores individuais, internacionais, de mercado, que são necessários para que o processo inovativo tenha sucesso e seja eficiente. Então, de acordo com os autores, esses poderiam ser as contribuições mais importantes desse artigo. Legal. E que para quem curtiu aí o tema e ficou interessado em dar prosseguimento, quem sabe, aos trabalhos, o que um pesquisador poderia fazer em relação ao tema agora, no futuro, ou novas pesquisas? De acordo com os autores, novas pesquisas eles poderiam estudar, novas realidades, porque quando a gente estuda, a gente faz um estudo como esse, que tem como característica básica estudar uma realidade, que foi a Embrapa Amílio e Sorco, a gente não pode fazer uma coisa que a gente chama de generalizar. A gente não pode dizer, por exemplo, que todos os processos de transferência de tecnologia de todas as unidades Embrapa no país pensam da mesma forma, agem da mesma forma. Para fazer esse tipo de coisa, a gente precisaria fazer novas pesquisas, analisando outras realidades. Então, essa seria a primeira forma de novas pesquisas que poderiam surgir. Além disso, poderia acontecer um processo ou uma pesquisa comparativa, com base em várias pesquisas que estudassem diferentes unidades, mas de forma igual, poderia-se fazer um estudo comparativo. E depois, depois de várias pesquisas comparativas, o que os autores apontam é uma possibilidade deles fazerem estudos que a gente chama quantitativos, estudos de hipóteses, estudos de modelos matemáticos, para verificar se esses fatores realmente influenciam e corroboram, e se esses fatores realmente impactam, vamos dizer assim, nesse processo de transferência de tecnologia. Que legal. Muito interessante, acho que a gente viu aí bastante conteúdo relacionado à área de gestão, espero que tenha descomplicado um pouquinho aí para o pessoal. Eu agradeço muito a professora Fernanda por essa participação, pelo projeto de extensão, divulgação desses achados científicos para a sociedade, e eu deixo um espaço aqui para a professora fazer as suas considerações finais. Primeiro, eu queria te agradecer, foi um prazer conceder essa entrevista para você, foi um prazer te ter no nosso programa piloto. Novamente, fico muito à disposição de todo mundo, para a gente poder fazer a continuação junto com os alunos desse programa, e fazer essa divulgação de artigos científicos de uma forma mais simples, de uma forma mais descomplicada, pensando mais na linguagem que é utilizada pela sociedade. E por fim, eu gostaria de deixar os nossos endereços eletrônicos para a busca de mais materiais, caso seja de interesse das pessoas. A gente tem um portal, que é www.inova.fr.br, e a gente tem uma conta no Instagram, que é gestão underline descomplicada underline, e a gente tem uma conta no Twitter, que é g underline descomplicada, para poder fazer a busca dessas informações e fazer essas divulgações para o pessoal. Que legal. Obrigada, obrigada pessoal. Fiquem ligados aí nos próximos Gestão Descomplicada. Até mais pessoal, obrigada. Legenda Adriana Zanotto